Música Isso é gostoso, é muito bom E é muito bom ter uma família em Cristo E uma família que o próprio Senhor nos dá Isso é maravilhoso Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que temos De estarmos aqui pela manhã Compartilhando mais uma porção da palavra de Deus Sendo ministrado, sendo alimentado Eu posso dizer pela única verdade absoluta existente na terra Que é a palavra de Deus É maravilhoso, quando a gente começa a comer dos textos da palavra de Deus A gente começa, mesmo que já tenha lido por muitas vezes o texto A gente começa a ver que fala, Deus, que coisa linda O que é isso? O que é novo E o gostoso é isso Eu digo sempre Tem muita gente que fala A palavra de Deus se renova a cada dia Não é verdade O que se renova a cada dia São as misericórdias de Deus para as nossas vidas Porque a palavra de Deus Ela é Desde o princípio O próprio Jesus Em um dos seus ensinamentos Ele diz, olha Todas as coisas vão de passar Mas a minha palavra Permanece para sempre Então a palavra de Deus é E muitas vezes E quando eu digo de palavra de Deus ser Eu não estou falando de diretrizes humanas Eu não estou falando de usos e costumes Ou de uma doutrina Porque a doutrina é universal Mas uma doutrina inventada pelo homem Eu digo uma verdade absoluta Daquilo que me traz bênção Me traz transformação Quando eu olho Quando eu leio Quando eu insiro Para mim Então a palavra de Deus Em todo o tempo Ela se contextualizou Em cima da verdade que ela é Então a palavra de Deus Não tem variação Ela sempre foi E sempre será Eu quero convidar os irmãos A estar abrindo Ou ligando suas bíblias Em Romanos capítulo 5 E também deixa lá aberto em João 16 e 33 Diz assim a palavra de Deus Romanos 5 Romanos 5 Sendo pois justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos entrada Pela fé a esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus E não somente isto Mas também Nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz a paciência E a paciência A experiência E a experiência A esperança E a esperança Não traz confusão Portanto O amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi Dado Agora vamos lá em João 16 E 33 Esse texto Está falando O próprio Jesus falando De que Em outras palavras Parafraseando De que nós não deveríamos Estar preocupados Com as coisas Dessa vida Com as lutas E com as provas Porque Ele iria E Ele abriria o caminho A nós Para estarmos em Deus Em todo o tempo E o próprio Jesus falando Diz assim No versículo 33 Do capítulo 16 Tenho-vos dito isso Para que em mim Tenhas paz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo Feche sua Bíblia comigo Vamos uma vez mais Falar com o Senhor Eu quero te pedir que Você não deixe Que nada tire sua atenção Porque existe Uma sutileza Do mal É importante Você pensar isso comigo Em fazer com que os filhos Venham perder Algo de Deus Em momentos de administração Na casa dele Um momento de distração De repente É o momento Que Deus está te dando Uma chave Para uma grande vitória E às vezes Por distração A gente perde isso Então fique atento No nome de Jesus Feche seus olhos Comigo Pai No nome do teu filho Jesus Nós queremos mais uma vez Declarar nossa dependência A ti Queremos mais uma vez Nos colocar Senhor Como instrumentos E como canal de bênção Para a vida das pessoas Sabendo que Somente o Senhor É exaltado É glorificado É bendito É adorado E que estamos aqui Senhor Para que o Senhor Fale conosco E que venhamos viver Conforme a tua palavra E que não venhamos Ter mais oscilações Nesta vida Mas que venhamos olhar Para ti Como nosso foco único Afim de vencer Todas as batalhas Que estão Pernitentes a nós Nesta vida Pai Em nome de Jesus Amém Bom queridos Hoje como o tema É livre Eu meditando Na palavra Ontem Nós vamos Entender um pouco mais Do nosso propósito Aqui nessa terra E eu vou dar um tema Para você que está aí Nos assistindo na TV rica Também Esteja atento Naquilo que Deus está falando Mas o tema Para esta mensagem é Enxergando as aflições Como oportunidade De crescimento Quem é que não tem Aflição nessa vida Existe alguém aqui Por favor me diga Que nunca passou Por aflição Mas talvez você fale Puxa mas eu sou filho Jesus me salvou Eu tenho uma vida nova Mas você não está passando Por aflição Alguém aqui não está Todos O próprio Jesus Ele sabendo disso Ele nos orientou Pela palavra Que nós teríamos Aflições Mas sabemos Que As aflições Em que vivemos No nosso cotidiano É o que tem feito De muitos Oscilarem Em sua vida Cristã Em sua vida Com Deus Inconscientemente Atrelando As suas aflições A uma vida Com Deus Como nós temos Enfrentado Os nossos problemas No nosso dia a dia É claro que cada um Ele tem uma visão Pessoal Ou individual Daquilo que ele está Vivendo Mas como é Que nós temos visto isso Eu assisti um vídeo Ontem No Youtube Estava lá Assistindo um vídeo Engraçado Lá no canal De um jovem Lá de São Paulo Que está bombando Lá né Que fazer propaganda Aqui Ele é Fala que é um crente Pentecostal E a gente estava assistindo E daí depois do vídeo Apareceu um link lá E a Isabelle Que viu O vídeo é Como Os animais Enxergam E começou a passar lá Como o cachorro vê E no vídeo Dividido em duas partes Uma mostrava Como é a visão do cachorro Como é a visão humana Depois como o gato Depois Como a cobra Como o pássaro E é tudo muito diferente Apesar de os animais Estarem visualizando A mesma coisa De âmbito De localização Que nós vemos A visão que eles têm No aspecto Visual Ocular Assim É totalmente diferente Do que nós vemos A cobra Por exemplo A cobra Ela rasteja Ela vê uma visão Assim De baixo pra cima Uma amplitude Muito grande E a noite Ela Aquilo que tem sangue Aquilo que é mais vivo Ela vê como Sabe aquela visão De infravermelho Uma visão fotogênica Que Então Tudo que é vivo Tudo que mexe Tudo que tem sangue A cobra A noite No escuro Ela vê Meio que Reluzente Meio aceso E se nós Fomos andar Na mata De noite Junto com a cobra A gente só vai ver A escuridão E vai ficar morrendo De medo Não adianta falar Que é machão Né homens Quero ver Você numa mata Fechada Numa mata Virgem Andar à noite Eu fui militar Eu fiz treinamento Em selva E eu confesso Que no meio De todo mundo Às vezes você está Num silêncio Numa atividade De Né Alguma manobra Que você está aprendendo Está naquele silêncio Do nada Lá no No meio da mata Assim Uns metros de você Sai Tá armado Tá tudo Mas morre de medo Não tem jeito E assim São as nossas aflições Como nós temos visto As nossas aflições Cada um Assim como esse vídeo Que eu vi dos animais Cada um vê A sua aflição De uma forma E muitas vezes A gente Até cai na besteira De falar Das nossas aflições Para uma pessoa errada A pessoa olha Para a sua aflição As vezes até fala Assim para você Não Puxa Difícil Mas daí vira as costas Nossa Mas que bobeira Olha lá Porque só você sabe O que você está passando Mas o que eu quero aqui É não agigantar A sua aflição E nem a minha O que eu quero nesta manhã Pela palavra É que venhamos entender Que as aflições Fazem parte Da nossa vida E eu e você E eu e você Como filho O que estamos fazendo Para que essas aflições Venham cooperar Para o nosso crescimento Em Deus Porque as aflições É fato Que passarão A Bíblia diz em Salmos Davi falando Que muitas são as aflições Do justo Mas o Senhor Nós estamos com o Senhor Porém já estamos com o Senhor E como entender isso Como nos desvincular De uma coisa Que de repente Pode me atrapalhar Ou pode me incomodar Aqui neste momento Que são as aflições Que são as aflições Quando eu olho Para a palavra Não tem como A gente não trazer Para a nossa vida Os maiores personagens Da Bíblia Quando eu olho A história de cada um Eu vejo que Apesar De estarem em Deus Eles enfrentaram Aflições E mesmo estando em Deus Em suas narrações Aqui na palavra Nós vemos que Eles enxergavam Suas aflições Conforme o olhar dele O olhar humano Que não deixa de ser Uma visão distorcida Daquilo que Deus quer Para a vida de cada um Quando eu olho Para a minha aflição Com o olhar humano Eu estou distorcendo Em mim Aquilo que Deus quer Para mim É um negócio Meio esquisito Porque no mundo Na nossa sociedade Você tem que olhar Para você Ninguém vai se preocupar Com você Mas a Bíblia diz Que eu não tenho Que olhar para mim Eu tenho que olhar Para ele Porque dele Vem toda a orientação Para que eu possa resolver Todas as coisas Nesta vida E muitas vezes Dele Não vem a resposta Agora Porque ele é Deus Ele é soberano Ele é sobre todas as coisas Sobre mim Sobre você Sobre nós E quando nós dependemos Dele Também diz respeito A ter paciência No agir dele Para conosco Porque sempre Quando Deus Está em silêncio Ele também Está trabalhando Por nós Tem até uma música Que fala assim Quando Deus Está em silêncio É porque Está trabalhando Sempre ele está Fazendo algo E nós No nosso Imediatismo Olhando Para as aflições Nós achamos Que Deus É um Uma pessoa Que tem que estar Submissa a mim Para agir Conforme o meu querer Então quando eu olho Para a vida Desses homens Da Bíblia Eu vejo que Muitas vezes Eles foram levados Pela alma E a gente tem aprendido Muito na casa Eu sempre falo Aqui em ministrações Nós somos dotados De corpo Alma E espírito E eu vou repetir Aquilo que eu já falei Há um tempo atrás Aqui Se tratando Desses três elementos Que Está inserido Em nós Eu sou Um espírito Eu tenho Uma alma E eu habito Em um corpo O que deve Comandar a minha vida Para que eu tenha Uma vida de bênção De vitória De glória É viver uma vida No espírito E que é um pouco Mais complicado De se entender Por conta de vivermos Em uma sociedade Almática Uma sociedade Que Gosta de 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 puxar Para si Uma sociedade Que gosta De glória Para si E esses homens Da Bíblia Em muitos momentos Eles quiseram Dar jeitinho Porque Deus Quando Ele fala Algo a nós Que vai cumprir Em nós Que vai fazer Por nós Ele fala No tempo Chamado Cairós E o Cairós É diferente Do Cronos Cronologia Segundo Minuto Hora Dia Semana Mês Ano Década E aí vai Isso é o Cronos Mas o Cairós É Agora Ah mas vai demorar Um ano É agora Ah mas foi o ano passado Mas é agora O Cairós Não está Atrelado Há um tempo E é mais difícil Entender E quando eu olho Para Abraão O camarada Já estava Meio de idade O Senhor Fala assim Para ele Ó Sai da sua terra Da sua parentela E vai para um lugar Que eu vou te mostrar Ainda Nem tinha mostrado O cara vai lá Obedece Não tudo bem Deus está falando E eu farei De ti uma grande nação Opa O cara já era Bem de vida Bem estabelecido Onde estava Ele sai e vai Daí a casa Começa a cair Mas peraí Deus não falou Eu imagino Abraão A Bíblia não diz Mas eu posso imaginar Quantas vezes Ele contestando Deus Pô Senhor O Senhor falou Que ia fazer de mim Uma terra Fértil Uma grande nação Terra de multidões Olha o que está acontecendo Minha mulher está ficando Cada vez mais velha Pô Eu passando Essas provas Essas aflições Aqui E Deus Em silêncio A Bíblia diz Que levou Aproximadamente 25 anos Mais precisamente 24 anos Para a promessa De Abraão Ser cumprida Em Isaac Mas até ali Ele deu os seus jeitinhos Estando em aflição E querendo ajudar Deus Eu não sei O que você está passando Meu irmão e minha irmã Eu não sei Qual é o seu momento Eu não sei Qual é a sua aflição O que eu sei É que o Senhor Está falando comigo Está falando contigo Que este momento Essa sua aflição Ela não pode Te tirar Da ligação Plena em Deus Não esteja olhando Apenas para essa aflição Olhe para o Senhor Sabendo que nele Nós vamos resolver sim Tanto é que Abraão Deu o seu jeitinho E hoje Hoje Século 21 Quando a gente Olha lá para a Palestina Aquelas guerras Invindáveis Tudo é fruto Da pressa Em se cumprir Uma promessa De Deus E a pressa Em se cumprir Uma promessa Também diz respeito A desobediência Diga assim comigo Eu Diga comigo Eu Não preciso Dar um jeito Para aquilo Que Deus Vai fazer Na minha vida Eu só tenho Que estar na posição Eu tenho Que estar direcionado Bom Deus me mandou Estar aqui Eu vou estar aqui Ao longo do tempo Ele vai dando os sinais E você dá um passo Ele dá outro sinal E você dá um passo Mas esse sinal Que Ele dá É Ele Que está abrindo o caminho Nós não precisamos Abrir caminho para Ele Porque Ele falou Que vai fazer E a Bíblia diz lá Em Hebreus 10, 23 Retenhamos firme A confissão Da nossa esperança Porque fiel É o que fez a promessa Se Ele fez a promessa Ele vai cumprir Não precisamos Dar um jeito E nós olhamos isso Na vida de Davi também Na vida de Jó Jó não blasfemou Contra o Senhor Mas Ele reclamou Consigo mesmo Ele amaldiçoou O dia do Seu nascimento Porque a aflição Estava grande E quantas vezes As pessoas olham Para as aflições E tem vontade de morrer Fala que nem o Tiririca Às vezes brinca Não assisto muito Mas às vezes a gente vê Eu vou Morrer Por conta da aflição Você dá risada né Valdir Mas é verdade Mas quando eu olho Para o Novo Testamento A Bíblia Ela é dotada Dessas duas diferenças Históricas Vamos dizer assim Lei E graça Antes E depois De Cristo E eu louvo a Deus Por ter nascido Nessa época Porque agora É Cristo em nós Ele veio Ele pagou o preço Ele venceu No Calvário E hoje Ele está aqui Dentro de nós Faça assim comigo Ele Habita em mim Para para pensar isso Isso é glorioso Isso é motivo De você levantar Sua mão Exaltar o nome dele Porque independente Das aflições Ele está em nós E no momento De luta De prova Aqui eu não consigo resolver Para Fica em silêncio Olha para ele Sempre Porque ele está trabalhando Alguns anos Que estou aqui Na casa Confesso que O Senhor tem Me amadurecido Um pouquinho Eu vivi um tempo Na religião Apesar dessa carinha De novinho Né Mas a gente já tem Um pouco de caminhada E A religião Ela impregna Alguns conceitos Na vida do ser humano Que O ser humano Ele acaba Se convencendo De que ele Nunca vai passar Por prova E que De repente A prova Que você está passando É fruto Da ação Do diabo Na sua vida Ei Olhe para mim Meu irmão Eu vou falar Algo para você Que pode te confrontar Mas Deus Ele não tem Nada Com as nossas aflições Tem nada a ver Com Deus Que isso Pastor Está doido Ele vai me ajudar Ele falou que eu sou Vitorioso Eu sou Nós somos Vitoriosos Mas as nossas aflições Elas servem Para que possamos Crescer nele Porque independente Daquilo que cada um Venha conquistar Você nunca E eu nunca Devemos nos achar Totalmente Independente Aflição também Diz respeito A entender Que por mais Que eu ache Que eu estou conseguindo Alguma coisa Eu dependo Dele para tudo E quando eu vou Para o Novo Testamento Eu olho para Paulo Paulo De antes De Atos 9 E Paulo De depois De Atos 9 Um perseguidor Um cruel Por que não dizer De repente Um assassino Ele fazia as coisas Tudo dentro da lei Mas matar outra pessoa É um assassinato E Jesus vai lá No caminho de Damasco E Literalmente Paulo cai do cavalo Quantas vezes Nós já caímos Do cavalo Nessa vida E cair do cavalo Não deve servir Para lástima Para choro Para reclamações Para lamúrias Cair do cavalo Deve servir Para cada um de nós Quando isso acontecer Como aprendizado Porque Deus Ele é Presciente Para nós E o que é ser Presciente É enxergar Lá na frente Eu já falei isso Nós Como imperfeito Que somos Na nossa condição Humana Nós temos Uma visão Aquém Deus Em perfeição Plena Que habita em nós Tem uma visão Além E nós Com uma visão Aquém Quando estamos Na alma Que por isso Que devemos Acabar com ela A gente tem A gente tem uma visão Só Não tem uma visão Periférica Temos uma visão Centralizada Olhando para ele Sabendo tudo Que está acontecendo Porque assim Nós teremos A convicção De que as aflições Não vão me derrubar E sim vão me trazer Consistência De crescimento Nele Paulo Depois que cai do cavalo Começa a enxergar Conforme a vontade De Deus Porque ele realmente Teve um encontro Real com o Senhor A Bíblia diz De perseguidor Passou a ser perseguido De fazer com que os outros Viessem sofrer Passou a sofrer Pelos outros Por conta De um entendimento De visão E é importante Entendermos isso Que aflições Neste tempo presente Nada mais é Do que fruto Da natureza Adâmica Na humanidade Deus Na nossa origem Ele não fez Cada um de nós Para passarmos aflições Porque ele nos fez pleno Mas o homem Decidiu sair do Éden O homem decidiu Desobedecer O homem decidiu Comer Do fruto Da árvore Do bem e do mal Do conhecimento Do bem e do mal O homem largou Abandonou Aquilo que Deus Deu de mais precioso Para ele Por ser levado Por ser levado Por outras vozes Que tipo de voz Nós temos ouvidos Atualmente São muitas vozes Gente Eu começo A entender Algumas vezes Para quem não sabe Eu sou surdo Mas eu uso Aparelho E dá para ouvir Bem Mas quando eu não Quero ouvir Nada Eu abro a gavetinha Do aparelho Assim ó Esse aqui é zero Não tem aparelho E aqui tem o aparelho Daí eu não quero ouvir Eu abro a gavetinha Onde eu estou Onde que eu vou Mas está bom Eu não ouço Muitas coisas Que não é para ouvir E vivemos em tempo Em que ouvimos Muitas vozes E essas muitas vozes Se não tivermos Discernimento Em Deus Ela pode nos levar Para outros caminhos E eu não estou falando Que isso tem alguma coisa Tem a ver com Com perdição Com vida de pecado Não estou falando Em viver uma vida Em Deus Para a vitória Plena nele Porque já estamos Fora do pecado Graças a Deus Senhor nos salvou Nós não vivemos Mais uma vida De pecado Mas estamos Como filho Para fazer a diferença Neste tempo Que aqui estamos Para governar Para conquistar Para realizar Para transformar E muitas vezes Isso não acontece Com palavras E sim Com atitudes Gestos Toda a experiência Que temos Em Deus Quando estamos Com os olhos Abertos Passando Por aflições Deve nos levar A uma aproximação Maior com Deus A nossa comunhão Com Ele É plena Isso é maravilhoso Estamos nele Ele está em nós Para viver com Ele Para sentir Ele Para falar com Ele Não precisa Não precisa você Dobrar seu joelho Meia hora antes Fazer calo Lá no seu joelho Vamos ver Deus vai falar Para você Começar a falar Em língua estranha Daqui a 20 minutos Ele está em nós O tempo todo Isso é glorioso Isso é glorioso E temos que entender isso Porque isso é comunhão E o que o Senhor Quer para cada um de nós É estarmos mais próximos Dele A cada dia Porque cada vez Que nos aproximamos Mais Dele Estamos mais parecidos Com Ele Manifestamos o caráter Dele E manifestamos O Cristo ressuscitado Aonde chegamos Com gestos Com atitudes E não apenas Com palavras É muito importante Entender isso Porque como eu disse No início da ministração A maior dificuldade Na vida da igreja Como um todo hoje São Pessoas oscilando Na sua fé Por conta das aflições Eu quero que você Pense comigo Ou melhor Pense com você Não tem como A gente pensar junto Mas como você Tem enfrentado As suas aflições Que tipo de palavra Tem saído da sua boca Que tipo de pensamento Você tem tido De repente Buscando Uma solução Para essas aflições Que você tem passado E aflições E aflições Ela pode abranger Vários 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 Segmentos Da nossa vida Financeiro Familiar Sentimental Emocional Tudo Tudo que envolve Alma Diz respeito A aflição Porque um espírito É em Deus Pelo que eu entendo Ele não vai passar Por aflição Porque ele está Em Deus A aflição De um espírito Eu entendo Que é a manifestação Do amor Para que Transforme vidas A alma Ela está aqui em nós Mas ela deve sim Se submeter Ao nosso espírito Porque quando Submetemos Literalmente A nossa alma Ao nosso espírito As nossas atitudes Serão de acordo Com a vontade de Deus E não com as nossas vontades E se tratando De aflição Como eu já disse Nós sempre Temos as nossas Pessoais Mas nas nossas Aflições Pessoais Nós também Temos uma visão Coletiva E aqueles que sabem De sua aflição Mesmo que não falem Cada um Enxerga de uma maneira Contudo Nas nossas Aflições Nós temos A nossa Visão Pessoal Como está sendo A sua visão Pessoal Meu irmão E minha irmã Das suas aflições Você tem Agigantado Essas aflições Que com certeza Aos olhos Aos olhos de Deus Ela é diminuta Tem ficado Desesperado Sei lá Quantas vezes Eu já fiquei Hoje eu confesso Que Em meio a aflições Eu falo assim Senhor Tu és Tu és fiel Tu és Maravilhoso E as vezes A minha alma Até me fala Você não está Preocupado Estou preocupado Nada Nada Porque ele é fiel Eu sei do meu papel Como filho Mas ele é maravilhoso Mas ele é maravilhoso A Bíblia é clara De que você pode Passar pelas águas Que sejam Até profundas Mas elas não vão Te submergir Pode passar Pelo fogo Está quente Demais Mas esse fogo Não vai queimar Nós temos Provas disso Nós temos lá O povo de Israel Que passou a seco Do mar vermelho Nós temos lá Sadraque, Mesaque e Abednego Que por não negar E por estar adorando Ao Deus único E soberano Que é o nosso Deus Eles entraram Numa fornalha Sete vezes mais aquecidas E não queimaram Um fio de cabelo Porque o Senhor Estava lá com eles E era a lei E nós estamos aqui Com ele em nós Então não há motivo Para desespero Não há motivo Para querer tomar A atitude Que seja da alma Porque ele está Em nós E talvez Exista alguém Aqui nesta manhã Ou pela TV Rica Que está precisando Apenas ligar A chavinha do Espírito Coloca no ON Para deixar de viver A alma Porque o que Deus Quer para cada um De nós É que venhamos Ver as nossas Aflições Com a visão dele Porque hoje Eu e você Temos a mente Dele em nós Quando eu falo Da mente dele A mente de Deus A mente de Cristo Do seu filho Que viveu Nesta terra Dando-nos O exemplo Que é possível Viver em vitória E muitas vezes Uma vitória Que vamos receber Ela está dotada De algumas Perdas E Eu ouvi uma frase Um tempo atrás Eu nunca mais Vou esquecer Já faz tempo A pessoa falou assim Para mim Um homem de Deus Na vida com Deus Algumas vezes Algumas vezes Para você ganhar Você vai ter que perder E ser mais do que vencedor Em Cristo Não quer dizer Que você vai ser campeão Em todas as coisas Mas quer dizer Que você vai chegar Lá do outro lado Sendo campeão Porque você vai estar De mão dada Com o campeão Dos campeões O que ele vai fazer Para nós É nos ajudar A passar Por todas as coisas Sem blasfemar Sem murmurar Sem criticar Sem abandonar Sem apostatar Esse é o que o Senhor Quer nos ensinar O desejo de Deus Em meio As aflições É que a mente E a visão dele Seja desenvolvida em nós E nós temos a oportunidade Para isso O mal entrou no mundo O homem pecou O homem quis Abandonar o Éden No qual Pela palavra O homem seria pleno Por toda a eternidade Desde a criação Mas a morte entrou Na humanidade Por conta da desobediência Isso fez com que Até nós Nós como filhos Viessemos ser Afetados Por aflições Mas eu quero que você Caminhe comigo aqui agora Que isso é muito importante A minha aflição É minha É pessoal A sua É sua Mas nós somos um corpo E quantas vezes Eu posso te dar mão E te ajudar A sair dessa aflição Assim como você pode Me dar mão E ajudar a sair A sair da minha aflição Mas é muito importante A gente entender Que a aflição Ela toma conta Da minha alma Mas ela jamais Pode tomar conta Do meu espírito E quando estamos Sem entendimento De uma vida De espírito A gente não consegue Se desligar Das aflições Mesmo que ela esteja Conosco Porque a gente Está envolvido ali É mais ou menos assim Deixa eu ver se eu vou Conseguir dar o exemplo Roger Vem aqui Fica aqui Na minha frente Você não é muito grande Não Mas faz de conta Que você é Faz de conta Que o Roger É grandão Fica aqui Isso Faz assim Abre as asas Pronto Eu sou o Roger A minha aflição Está aqui Porque eu estou Inserido aqui Neste corpo Só que eu tenho Um espírito A aflição Está aqui Em Deus Eu tenho a habilidade De fazer isso Estou ali Fica aí Olha para lá Ali sou eu Ali está a minha aflição Pelo espírito Em Deus Eu consigo olhar Essa aflição Do lado de fora Opa É ali É uma aflição É verdade Mas não está Tão grande assim Está fácil De resolver O maior problema É quando a aflição Está aqui Eu estou aqui Sem nenhum tipo De alternativa Para resolver Essa aflição Mas quando eu saio Dela Sabendo que ela Está aqui Eu estou vivendo Estou vivenciando Mas eu olho De um outro ângulo Pelo espírito Fica mais fácil Então é o seguinte É uma bênção Mas vai para lá Para o seu lugar Aflição Aflição Ela vai passar Não fique Preso nela Ela vai passar Meu irmão Entenda que Aflição É um veículo Ou posso dizer Um instrumento De fazer você Crescer no Senhor Você não vai se livrar Dela Ou seja Saiu de uma aqui Outra está ali Em todo o tempo Até que cheguemos lá Mas a maneira Que você trata E que você Faz uso Vamos dizer Não faz uso Da aflição Mas a maneira Que você vence Ela É o que vai dizer Como você está Pelo espírito Está claro Vocês estão comigo Queridos Amém Vamos nos colocar Em pés Eu quero que você Feche os seus olhos Neste momento E que você Comece a pensar Que vida com Deus Não é você Humanamente Falando Está passando Só por Momentos de glória Vida com Deus Também diz respeito A passar por momentos De aperto Mas eu quero que você Com os olhos fechados Você pense que Apesar de Passarmos por Estes momentos Nele nós somos Mais do que Vencedores Isso é uma loucura Entender isso Como a Michelle Falou logo no início Aqui da celebração Se pararmos Para pensar O que Deus Tem feito Em nós Ao longo dos anos Não teremos Palavras De tanta Gratidão Tanta Gratidão Mas daí A alma Fala assim Puxa Mas ainda Está passando Por problema Ainda Está passando Por aflição Mas eu estou Mais gigante No Espírito Estou mais gigante Em Deus E nenhuma aflição Vai me parar Eu quero que você Pense em ti Que de repente Tenha andado Envolvido Pela alma Nesta manhã O Senhor Quer acalentar Sua alma Nesta manhã Pelo Espírito O Senhor Ministra Na sua vida Que você É filho E filho Só recebe Do pai Coisas boas Bênçãos E o filho Também recebe Do pai Maturidade Ensinamento Orientação Em todo Tempo Deus é bom Independente Das nossas Aflições O que ele Está falando Para nós Desta manhã É que As aflições Que você passa Se de repente Você acha Que está grande Glorifique a ele Porque se você Acha que é grande É porque você Pode suportar Algo grande E a vitória Que ele tem Para você É ainda maior Do que essa aflição Que você passa É importante Suportar Eu não estou Aqui falando Para você De teologia Da prosperidade Você vai ser Vitorioso Deus vai te dar Um carrão Deus vai te dar Uma casona E não Não é nada disso É viver nele É andar com ele Independente Da circunstância Porque a circunstância Ela é momentânea Mas ele tem Um propósito Específico Para a sua vida E o propósito Que ele tem Para cada um de nós Ele não é Momentâneo Ele é eterno Ele te leva A um fim maravilhoso Que é a eternidade De glória Com ele Não viva envolvido Na circunstância A circunstância Vai te tirar o foco A circunstância Não vai te levar A lugar nenhum A circunstância Vai fazer com que Que nem um carro Quando está Numa estrada de terra Ele pega um Buraco grande Com muito barro Ele atola Olhar somente Para as aflições É andar no atoleiro Mas olhar Para o propósito É saber Que independente Do que eu estou passando Eu tenho um fim Eu vou chegar Num lugar Eu sei onde eu vou chegar Eu sei o que eu quero Adore ao Senhor Não agradeça ao Senhor Pela aflição Mas agradeça ao Senhor E adore a Ele Na aflição Assim como Jó No meio da luta No meio da prova Aonde a mulher Num ato de desespero Que não aguentava mais Ver seu marido sofrer E fala Ei Sai dessa Amaldiçoado seu Deus Você precisa morrer Você está sofrendo demais Diga assim como Jó Independente das minhas aflições Eu sei que o meu Redentor vive E Ele se levantará E dará a minha vitória sim Mas é um tempo de prova Para que venhamos crescer Porque a restituição nele É certa Jó recebeu a restituição de tudo Menos os filhos A Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro Mas ele recebeu dez filhos E antes da prova ele tinha dez filhos Sabe por quê? Porque filho Não é nosso Filho a Bíblia diz Que é herança do Senhor E você é filho Você é filho Você é herança dele Eu e você somos herança dele Somos pertencentes a Ele Ele se apoderou de nós Independente do momento Em que venhamos a passar Eu sou herança do Senhor Porque eu sou filho E é Ele que faz uso da minha vida Ele que faz uso da sua vida Tu és bom Em todo tempo é bom Adore ao Senhor com alegria Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Pai eu quero te louvar Senhor Pela Tua palavra Muito obrigado Por tudo que o Senhor tem ministrado Por tudo que o Senhor tem ministrado As nossas vidas Nesta casa Muito obrigado Pelo refrigério Que o Senhor tem nos dado A cada dia E pela convicção De viver contigo E de que viver contigo Senhor É o melhor É o mais gostoso É o mais seguro Que venhamos Senhor Que venhamos Senhor A morrer a cada dia Para nós mesmos Afim de que o Senhor Possa ser manifesto Em nossas vidas Afim de que as pessoas Não venham olhar E olhar para nós Porque a Ti A honra A glória O louvor E a exaltação Convém para cada um de nós Que nós venhamos morrer A cada dia Para que o Senhor Possa crescer Nas nossas vidas Nós te adoramos Pela Tua bondade Nós te adoramos Pela Tua fidelidade Nós te adoramos Por tudo aquilo Que Tu és Reconhecemos O Teu Senhorio Em nós Reconhecemos A nossa dependência Em Ti Reconhecemos A nossa filiação Em Ti Pelo sacrifício Do Teu Filho No Calvário Continua conosco Pai Nos abençoando Obrigado Espírito Santo Por Tua presença Nas nossas vidas Continua conosco Para que possamos ser Agentes transformadores Nessa Época em que vivemos Afim de manifestar a Ti Através de tudo o que fazemos Nos faz entender Cada um dos Teus filhos Desta casa Que estão aqui nesta manhã Que este momento Em que cada um passa Ele é propício Para manifestar O Cristo ressuscitado Que habita em cada um deles Pai Em nome de Jesus Eu Te louvo Deus Amém Amém Aplauda o Senhor Com alegria Com alegria Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto